Já estamos de volta, como sempre é bem rapidinho, né? Monange tem um recado pra gente, olha só. Monange nutre até a segunda camada da sua pele. Sabe o que isso quer dizer? Que Monange possui ingredientes que nutrem profundamente, aumentando a elasticidade e deixando a sua pele mais bonita. Experimente e dê a sua pele a melhor nutrição. É isso aí, Monange possui ingredientes que nutrem e hidratam profundamente até a segunda camada. Além de contar com uma linha completa. Esta aqui é a linha hidratação intensiva para peles secas e extra secas. Ela te ajuda no combate dos quatro sinais do ressecamento. Aparência esbranquiçada, desidratação, perda da elasticidade e toque áspero. Eu adoro passar naquelas áreas mais secas, como cotovelo e joelho. Além da embalagem de 200ml, tem a versão embalagem econômica de 400ml. Sua escolha inteligente. Então já sabe, né? Segunda camada é só com Monange. Gente, vamos falar agora de um assunto que é um pouquinho sério. Depressão é uma doença crônica, recorrente. Muitas vezes com alta concentração de casos na mesma família. Que ocorre não só em adultos, mas também em jovens e adolescentes. Mas o que caracteriza uma depressão? Como que a família ou os amigos que estão perto podem identificar e ajudar essa pessoa? Vamos conversar sobre isso agora com a professora Niel Knobre. Quase que errou o seu nome, Niel Knobre. Bom dia mais uma vez. Bom dia, Aura. Olha, é sério demais, né? Segundo o Ministério da Saúde, é o mal do século, né? É uma doença que é o mal do século. E às vezes pode começar por uma leve tristeza, né? Por um estresse e se torna em algo extremamente perigoso, levando até suicídio, né? Isso. E a demanda de depressão, a incidência está sendo tão alta que a OMS decretou esse ano como ano em relação à prevenção, ao cuidado com a depressão, devido à proporção que isso está tomando. E é interessante a gente observar que não são apenas adultos, pelos fatores estressores. Crianças e adolescentes também. E os adolescentes atualmente, pela própria fase desenvolvimental que eles passam em relação à alteração hormonal, porque na depressão existe essa alteração também, acaba a gente evidenciando com uma incidência muito maior. E atualmente, devido à notoriedade que a temática vem tomando, a gente tem observado a questão da depressão e a relação com o suicídio. Nos adolescentes, atualmente a gente percebe a relação direta com a tecnologia, o distanciamento das relações sociais, esse isolamento, as dificuldades que o próprio adolescente por si só passa no sentido de que ele precisa tomar decisões que para a faixa etária, eu estou no terceiro ano, então eu preciso decidir qual é a minha escolha profissional. Tudo isso acarretando ao contexto social de amigos, leva a inúmeras demandas, né? Entre a depressão, a gente observa a relação com o suicídio e atualmente a gente tem visto o boom do momento que é a questão do jogo. Sim, que ocorreu aí no Facebook da Baleia Azul, né? Exatamente. Que a gente precisa ter um certo cuidado, porque esse jogo realmente é torturante. Nossa! Ele ensina, de uma certa forma, os adolescentes a acreditarem que se automutilar é uma coisa prazerosa, então vamos nos habituar a proporcionar isso até vir o suicídio. Então é algo que, se a gente para para pensar, é extremamente relevante, até um caso de polícia a gente pode pensar dessa forma. Sim, sim. Mas quando a gente pensa na série dos 13 porquês, que também está sendo muito evidenciado. Já falamos dessa série aqui, quando o Rony veio, que está no Netflix, está todo mundo assistindo, né? Exatamente. A série, ela vem quebrar um tabu. No entanto, ao mesmo tempo que ela traz pra gente a possibilidade de discutir sobre o suicídio, dos pais terem esse contato, que é algo extremamente relevante, né? O diálogo dos pais. É interessante que ela tem algo que a gente, normalmente, dentro do trabalho com uma pessoa, do suicídio, ela traz o oposto. Por exemplo, a gente tenta não trazer como foi o método, a pessoa, pra não romantizar isso, pra não colocar evidência no ato. Sim. Então, é importante que a gente fale, mas tendo essa visão do que pode ser feito. Então, uma pessoa, uma adolescente, que está se sentindo muito triste, muito sozinho, que os pais estão vendo que ele não fica apenas uma tarde deitado no quarto ou na internet, ele fica vários dias, várias tardes. Então, isso já é um agravante. O isolamento, uma baixa no rendimento escolar, questão de apetite, de sono. Esse adolescente que adorava fazer algumas atividades e agora ele perdeu essa vontade, tipo, eu amo esporte, agora eu não quero mais saber de esporte, não vou mais pra academia. Então, são sinais que os pais precisam estar atentos. Sem contar que uma das coisas mais importantes é conversar com esses jovens, porque normalmente nessa fase vem trilhões de dúvidas, entre elas a questão da sexualidade. Então, muitas vezes, a orientação que ele tem em relação à questão do que eu posso, do que eu não posso, da questão do próprio contexto em casa, o que é possível, o que é certo, o que é errado. Então, assim, o diálogo dos pais é muito importante. A relação de apoio, de afeto, eu sempre digo que é uma das principais formas de prevenção. Então, os pais estarem atenciosos, cuidadosos em relação aos filhos. Porque se a gente parar pra pensar, não é uma doença genética, né? Porque, assim, na família existem pessoas que podem passar pelo mesmo quadro, vamos dizer, perder o ente querido, né? E aí, vamos colocar, são irmãos e perderam, sei lá, o pai. Um pode lidar, ficar triste uma semana, o outro um mês, o outro fica triste, mas não, isso não abalar a sua vida e pode ter aquele que vai entrar realmente em depressão. E a depressão tem estágios, não é isso, né? Então, a gente pode considerar que ela é genética ou que tem seres humanos que são mais propícios a desencadear esses sintomas da depressão. A gente, normalmente, durante o processo de avaliação, a gente tenta identificar se esse adolescente, se essa pessoa tem histórico de depressão na família. Muitas vezes, quando a mãe, ela tem depressão pós-parto, por exemplo, a probabilidade desse filho vir a desenvolver depressão, depois é muito alta. Então, é interessante a gente visualizar essa carga genética. Mas você tocou num ponto muito importante, uma mesma família perde o filho e como os irmãos lidam com isso. Vai variar de como é essa questão de resiliência de cada um. Tem algumas pessoas que sabem lidar com a dor de uma maneira mais assertiva, já tem outros que vão ter uma dificuldade maior. Então, é interessante que essa tristeza, ela aconteça. É preciso que eles vivam isso, porque é uma perda de alguém querido, de um parente. No entanto, é como ele está lidando com essa perda. Se essa perda ultrapassa um período, normalmente, que a gente fala de um ano, é interessante a gente tomar cuidado com isso. O fato dessa pessoa não conseguir se desvincular de nada doente querido. Então, é algo que a gente precisa realmente ter uma atenção maior. Então, assim como quem é alcoólatra não admite que é, quem usa droga e está viciado não admite que está viciado. Não, eu paro quando eu quero. Quem está com depressão não admite que está com depressão. Não, eu só estou triste. Não, eu só não estou querendo sair. Não, eu só estou... Enfim, para quem está do lado, seja o familiar, seja o amigo, e às vezes o amigo tem até uma liberdade maior de falar do que o próprio familiar, como que a gente pode chegar nessa pessoa para não piorar o estado e falar de uma forma com a intenção realmente de ajudar? Uma das coisas interessantes é você perceber o que essa pessoa fazia e agora ela deixou de fazer. Então, chamá-lo para ter algumas atividades. Uma das coisas que eu oriento, às vezes, é tipo, se ele gostar de animal, tente propor para ele ter um animalzinho, adotar um animal. Ah, ele gosta, mas ele não quer adotar. Mas se você desse, ele iria aceitar? Então, tenta dar um animalzinho para ele e só o fato dele sair com o animalzinho dele para fazer atividade rotineira, isso já acontece uma interação social. Entendi. Então, sem querer, os animais, muitas vezes, eles favorecem muito a uma pessoa com depressão ou outros problemas também. Na questão também de sono, de interesses que essa pessoa tinha, eu adoro sair, eu adoro ir para o cinema. Nada. As pessoas me chamam e eu não tenho mais vontade nenhuma de fazer isso. Então, é interessante que os amigos coloquem para ele o quanto eles podem contar com eles. Uma pessoa com depressão precisa de ter um apoio e saber que ela é querida, porque normalmente ela se sente muito desvalorizada, culpada por tudo e que não precisa estar existindo. Então, a ideia de se sentir valorizada é muito importante. E daí é que vem, em alguns casos, ao extremo, que é o suicídio. Se ela não se sente querida, se ela não se sente amada, tipo, ninguém precisa de mim, então eu me mato logo e resolvo essa questão. Mais ou menos essa é a linha de pensamento. Isso. E normalmente o suicídio é um pedido de socorro. Então, é interessante que se a gente está observando isso, vamos levá-lo no médico, porque o tratamento precisa ser medicamentoso, mas psicoterápico, para a gente evitar o suicídio, uma tentativa de uma forma mais drástica. E é interessante a gente observar que existem formas. As mulheres costumam ser mais por medicação, por automutilação, os homens por enforcamento, por armas letais. Então, a tentativa inicial pode até ser frustrada, mas ele já tem essa ideia e ele pode tentar de uma forma mais intensa da próxima vez que venha a ser fatal. Nossa. Niel, que muito obrigada, né? Porque você fala de uma forma, assim, que é um assunto pesado, mas você fala de uma forma leve, né? E de fácil entendimento para quem está em casa, porque... E o legal também, gente, é a gente procurar se conhecer, né? Eu tinha um preconceito enorme com a história de terapia. É, terapia. Terapia é para quem está doido, menino, que precisa ir lá conversar. Terapia é para todo mundo, porque uma coisinha complicada e que cada dia a gente acorda de um jeito, é isso aqui, ó. É o nosso cérebro. E tudo no nosso corpo funciona através dele, né? As nossas emoções, tudo vem através do nosso cérebro. Então, a gente tem que cuidar muito bem dessa máquina, né? Porque através dela, ela vai liberar tudo para o teu organismo, né? A gente fala, ah, tudo é hormônio. Sim, que o teu organismo está produzindo e está liberando. Então, se você é uma pessoa que você gosta de sair, que você gosta de conversar, e você começou a perceber que você já não está mais com tanta vontade de fazer isso, claro, existem dias e dias, né? Tem dia que você está triste. É normal. Alguma coisa não saiu do jeito que você queria. Extremamente normal. Viva esse luto. Mas que esse luto seja rápido. Não se compare a ninguém e sempre procure ajuda de um amigo, da família, que, na verdade, no fundo, no fundo, os nossos familiares sempre vão ser os nossos melhores amigos. Claro que tem amigos que a gente considera como irmãos mesmo, como nós. A gente traz para a nossa casa. Mas a nossa família é a nossa base. Então, procure dar amor para você receber amor. E se cuida. E se cuida, porque não vale a pena ficar com nenhum tipo de doença, né, Nino? Ah, com certeza. E eu sempre digo para as pessoas que o melhor remédio está dentro delas. É acreditar que elas são capazes, sim, de sair de um quadro de depressão, de sair de um quadro de ansiedade. Enfim, elas podem mudar a forma delas de pensar. E mudando a maneira como elas pensam, elas vão ter uma resposta comportamental e de emoção diferente. Diferente, né? Exatamente. É isso aí. Muito obrigada, viu? Até a próxima. Deixa eu ler só alguns recadinhos aqui antes da gente ir para o intervalo. Já tem bastante aqui. Olha, o Cauã pediu para mandar beijo para toda a família. Obrigada, Cauã. Um super beijo para você e para toda a sua família também. A Yara Félix colocou Manda beijo para minha família aqui no Cleto Marques. Amamos o Tudo de Bom. Obrigada, Yara. Obrigada para todo mundo aí do Cleto Marques. A Vanessa e a Nilda, que estão lá no espaço WVCost, colocou Hoje está topado. Só gente bonita nesse melhor programa de Maceió. Obrigada, Vanessa. A Denilde colocou Bom dia, Aura. Estou ligada no Tudo de Bom. A Nielba colocou Bom dia, Lindona. Estou ligada no Tudo de Bom. Não tiro a minha foto porque me acho feia. Um beijo. Ô, Nielba. A gente acabou de falar isso aqui agora. Todo mundo tem a sua beleza, a sua particularidade. O legal é isso. Ninguém tem que ser igual a todo mundo, não. Tira a sua foto hoje. Eu quero mostrar lá que é amanhã. Combinado, Nielba? Aproveita que daqui a pouco a gente vai para o outro bloco. Aí você tira, tá bom? A Luciana Michele colocou Bom dia, Lindona. Deus abençoe. Minha filha Ludmilla tem 5 anos e gosta muito de você e do Siqueira. Ela diz que quando você não manda beijos para ela, ela fica triste. Quando começa o programa, ela vem correndo para a sala dizendo Mamãe, começou. Ela vai mandar beijo para mim. Mas quem gosta é ela. Ô, Ludmilla. Um super beijo para você, viu? Me pede todo dia o beijinho aqui. Que eu só não leio quando não dá tempo, tá? Mandar um beijo também para a Fernanda Moura Que é a irmã do Fernando Que trabalha aqui com a gente Que está fazendo aniversário hoje 27 anos Fernandinha, feliz aniversário Que Deus te abençoe Comemora bastante, viu? Já pediu um presente bem legal para o Fernando? Pode pedir, menina Que quem ganha bem aqui é o Fernando Ó, agora a gente vai para um rápido intervalo comercial E na volta tem muito mais Tudo de bom Então não sai daí que eu volto já já Transcrição e Legendas Pedro Negri Legenda Adriana Zanotto